Sonho Sou mais forte Vou viver bem melhor Ontem Sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ter mais Eu continuar Sorrindo O veneno Que jogaram Na minha alegria Virou Virou O soro contra toda tristeza Ganhou mais um dia em minha vida Agradeço Agradeço e vou atrás Sorrindo Sou mais forte Vou viver Bem Bem melhor Bem melhor Ontem O sonho acabou Mas a vida continua E eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer Que eu não possa mais sonhar Preciso ter mais Eu continuar Sorrindo Sorrindo Ah 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 Sorrindo Sorrindo Olha ali Tchau, tchau.